Música Dando continuidade a nossa série maquiagem para iniciantes Hoje a gente vai fazer um olho lindo, neutro, super versátil e usável Para quem está começando na maquiagem Então quem nunca fez ou quem já tentou fazer Ou quem nunca conseguiu acertar um esfumadinho na vida Junta suas coisinhas aí e vem comigo nesse vídeo de hoje Que eu tenho certeza que as diquinhas que eu vou passar hoje vai ajudar todas vocês Também já deixo meu convite para vocês assistirem O primeiro vídeo da série maquiagem para iniciantes Onde eu mostrei uma necessidade básica Para quem está começando a se aventurar na maquiagem Então vou colocar o link aqui na tela para vocês Nem terem uma preocupação de procurar onde está o vídeo no meu canal E também já convido vocês a assistir o segundo vídeo Também da série maquiagem para iniciantes Onde eu mostrei a preparação de pele completa Com dicas de contorno, tudo bem bonitinho, explicadinho Bem biabá mesmo para quem está começando aí na maquiagem Então vamos lá, vamos começar a falar sobre olhos Então do mesmo jeito que a gente prepara a pele Para começar a se maquiar A gente também vai preparar o olho, a pálpebra Para começar a maquiar os olhos Eu já passei um pouquinho aqui de base Na preparação de pele A gente passa um pouquinho de base sempre na pálpebra A gente já vai ajudar a uniformizar o tom da pálpebra E também ajuda muito na fixação E também na intensificação das cores Que a gente vai colocar ali Eu sempre gosto de começar com um primer para olhos Este daqui que eu vou usar hoje É o que veio na paletinha Lorac Não precisa ser esse Pode ser também uma base de sombras Qual que é a diferença, Grace? Que eu sei que vocês vão me perguntar A diferença é o seguinte, gente A base de sombra Ela ajuda muito a intensificar a cor As cores das sombras Principalmente essa aqui que é a branquinha que eu amo Gosto e uso muito Pode ser a base de sombra E pode também ser o corretivo Eles dois tem uma função bem parecida A base de sombra é um pouquinho mais sequinha Certo? E o primer para olhos Ele é ainda mais sequinho Então quem tem pálpebra Que tende a ser bem oleosa Eu super indico usar E começar sempre, tá, gente? Pelo primer de olhos Com a pontinha do dedo Sobre a pálpebra toda Cantinho interno também Porque a gente vai maquiar o cantinho interno Então é muito importante não perder Nem um espacinho Nem um pedacinho da pálpebra Pode trazer o restinho aqui, ó Em direção à sobrancelha Que ali a gente também coloca a sombra Certo? Eu também gosto muito, gente De usar esse mesmo primer Aqui na área abaixo dos cílios inferiores Por quê? Porque ajuda a fixar o lápis que a gente vai colocar ali E a sombra que a gente vai esfumar ali Daqui a pouquinho também, tá? E ajuda a segurar o delineador no lugar Vocês já passaram maquiagem E no meio do seu evento No meio da festa O lápis estava aqui no meio da bochecha? Então, gente Esse truque aqui vai ajudar E muito a segurar Tudo ali no lugar, tá? Com muito cuidado Pra não colocar produto dentro dos olhos Então agora a gente vai começar a parte divertida Que é a parte de aplicar as sombras na pálpebra, tá? Gente, eu sei que aí agora Começam a surgir as dúvidas Por onde começar? Começa pelo canto interno? Começa pelo canto externo? Tá, gente Muita calma nessa hora Tem gente que gosta de começar De dentro pra fora Ou canto interno pro canto externo Tem gente que gosta de começar de fora pra dentro Do canto externo pro canto interno, tá? Isso vai muito depender do seu Do que é mais fácil pra você Não tem regra Eu gosto de começar sempre pelo cantinho interno Que é o cantinho de dentro, tá? Aqui perto do nariz Outra dica bem legal pra quem tá começando a se maquiar agora É usar sombras acetinadas ou cintilantes Que tem um pouquinho de brilho Porque elas são sombras que são mais fáceis de aplicar E esfumar na pálpebra, tá? Vou começar por uma sombra Levemente cintilante Da paletinha Naked Basics Tá? Essa paletinha vocês encontram Na parceira Paletas, pincéis e companhia Assim como a maioria dos produtinhos Que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, tá? Essa aqui é a cor Vênus É um baunilha É um creminho bem clarinho Manteiguinha Como vocês quiserem chamar E com o pincel pequenininho de sombra Porque a gente vai trabalhar no espaço pequeno da pálpebra Outra dica bem legal Não economiza produto Põe a sombra, gente Sem medo de ser feliz Gente, outra dica bem legal Na hora de aplicar a sombra Pra gente não perder a intensidade de cor E pra gente conseguir um efeito bonito A gente vai aplicar depositando a sombra Ok? Sem arrastar a cor Tá? Pra aplicar A gente sempre vai usar este movimento aqui Quem não gosta de sombra Com cintilância ou com brilho Não tem problema Pra facilitar a sua vida Começa com a sombra Acetinada Ou cintilante Que tem um brilhinho E depois por cima Vem com a sombra Que não tem brilho Tá? Vai dar um efeito muito bonito E vai facilitar a sua vida Ok? Então agora eu vou trocar de cor Só girei o pincel E vou pegar uma cor Bem próxima A que eu acabei de colocar Que é a cor WOS Da mesma paletinha Naked Basics E vou vir aqui ó Por cima Da cor que a gente acabou de colocar Pra tirar um pouco daquele brilho Tá? Porque eu sei que tem muitas de vocês aí Que não gostam Não curtem sombra com brilho Então olha aí gente Que facilidade de aplicar A sombra opaca Colocou um pouquinho de sombra Mas não tem problema Pode vir até com o dedo ó E tirar o excesso Não tem problema nenhum Vai limpando aqui ó Na sua própria mão Tá? Vou aplicar também um pouquinho Dessa mesma sombra Clarinha Opaca Aqui embaixo Da sobrancelha Pra dar um ar de sobrancelha limpa Que é um bom truque também Tá gente? E esse passo aqui Como eu sempre falo Nos meus tutoriais Quem me assiste sabe Ele já vai ajudar A depois fazer o esfumado Do marronzinho Ali no côncavo Certo? Agora eu vou pegar Um pincel um pouquinho Maior Tá? Do que a gente Acabou de usar Esse aqui é o que a gente Acabou de usar E esse aqui é o que a gente Vai usar agora Tá? Vou pegar um marronzinho Da mesma paletinha Tá? Esse marronzinho opaco Um pouquinho Mais fechado Esse aqui é o Faint Pincel na Vertical Eu vou só carimbar Aqui ó gente O cantinho Externo Do olho Tá gente? Então vou dar uma pausa aqui Porque esse cantinho aqui Externo Quando a gente vai Dar uma escurecidinha Nele Pra dar um peso Maior na maquiagem E pra dar o acabamento Na maquiagem Na pálpebra Tá? É... Sempre surge dúvidas Porque eu quando tava Começando na maquiagem Isso me perturbava muito Até onde eu vou Com a sombra escura Tá? Então pra quem tá Começando E não quer se aventurar Fazer bicos More fenomenais Gente Obedece Ali O último pelinho Da sua sobrancelha Tá? Se você for ali Até mais ou menos Vai Uma linha imaginária Aqui ó Gente ó Seu último pelinho Da sobrancelha Você não erra Nunca Tipo nunca Tá? E vamos continuar Depositando a cor Da mesma forma Que a gente fez Com a sombra mais clara A gente vai depositar a cor Aí gente A intensidade Desse canto aqui Vai ficar a gosto De vocês Se vocês gostam De uma coisa mais contida Coloca menos marrom Se vocês gostam De uma coisa mais pesadinha Tá? Aí vocês caprichem Um pouquinho mais Agora A gente vai começar A arrastar O marrom Pra cima do Beijinho Então a gente vai Varrer a cor Que eu adoro Fazer isso E já vai começar O efeito Esfumado Degradê Tá? Aqui ó Perdeu a intensidade Quer um pouquinho Mais de intensidade No marrom Pega um pouquinho Mais de marrom Na paletinha E volta E arrasta Diquinha também Super válida Quem tem o olho Parecido com o meu Assim que é um olho De um tamanho Médio né Não é nem grande Nem pequenininho Pode chegar Com esse marronzinho Aqui gente Até mais ou menos A metadinha Do olho Tá? Que não vai fechar Muito o olho Quem tem o olhinho Pequeno Tenta Deixar Mais clarinho Aqui a pálpebra E menos Marronzinho Tá? Então Bem só no cantinho Marronzinho Tá gente? Isso é o ideal Mas não é regra Tá? Vocês tem que fazer Do jeitinho que vocês Se sentirem bem Tudo bem? Então quem tem o olhinho Menor Pequenininho Deixa mais espaço Branquinho Clarinho Tá? E menos espaço Marronzinho Quem tem o olho Maior Pode trazer um pouquinho Mais do marrom Pro meio Deu pra entender? Ficou muito confuso Vou colocar até mais um pouquinho Do clarinho Que eu quero meu olho Bem Aberto Hoje Tá? E aí gente Ó Vou pegar um pincel Fofinho Ó Topo dele É redondinho Tá vendo? Dá pra perceber a diferença Do pincel De sombra Pro pincel De esfumar Tá? E aí a gente vai aproveitar Esse marronzinho Que já tá aqui Vou dar uma esfumadinha E tirar essa marcação Deixa eu aproximar aqui Pra vocês Tá vendo que tá Marcado? Tá marrom Claro Tipo uma passagem Brusca Então a gente vai tirar Essa marcação Que tá muito dramática Então Pra tirar essa marcação Dramática A gente vai usar Esse pincelzinho aqui Que eu acabei De mostrar Para Vocês Vamos lá Com muito amor E carinho Ó A gente vai começar Trabalhando Com movimentos Circulares Não precisa esticar Tá gente Do jeito que eu tô fazendo aqui Eu tenho mais facilidade Se eu dou uma esticadinha Mas não precisa Movimento circular Sem colocar muita pressão Sabe Assim Na pele Pincel levinho Bem levinho Outra dica bem legal Pra ajudar na hora Do esfumado Aqui Tá Pra tirar a marcaçãozinha E pra esfumar também O côncavo Eu vou usar Uma sombra Marronzinha Mais clarinha Tá Eu usei essa No cantinho externo Certo? Então eu vou usar Essa daqui Pra fazer um sobretom E pra ajudar Nesse degradê Tá Olha só Peguei com o mesmo Pincelzinho De esfumar Com muito carinho Movimento circular E assim gente Nesse movimento aqui Nesse passo De esfumar bem A gente perde A intensidade Do marrom Que a gente colocou ali Então se vocês quiserem Que fique assim Mais levinho Sem problema Se vocês quiserem Um pouquinho mais forte Vai ter que pegar O pincelzinho De sombra Novamente Pegar o marronzinho E vir repondo O marrom Escuro Tudo bem? Repõe o marrom E tira a marcação Quer mais? Repõe o marrom Vem E tira a marcação Tá dando pra entender? Então vamos lá Vamos continuar aqui Esfumando com carinho Movimento vai e vem Movimento circular Vou esfumar já esse côncavo O que que é o côncavo, gente? Então vamos lá Nós temos aqui a dobrinha Da pálpebra Certo? Certo, gás O côncavo, gente Ele é bem esse ossinho Que fica aqui Na nossa pálpebra, tá? A gente Costuma falar côncavo Mas na verdade É por baixo Por dentro do côncavo Certo? E assim, gente Outra dica Bem legal Olha só Quem tem o olho Um pouquinho mais fundo Eu tenho o olho Meso, né? Nem fundo E nem inchadinho Eu Não me preocupo muito De marcar o côncavo Quem tem o olho fundo Que é aquele olho mais pra dentro Tá? Que tem aquela É... Covinha aqui dentro É... vai... Não precisa se preocupar tanto Em colocar esse marrom Trazer esse marrom Aqui Tá? Nesse sentido aqui Quem tem o olhinho Mais inchadinho Pode caprichar Pra formar Pra criar Essa ilusão De côncavo Que é o que a gente Tá fazendo Que eu tô fazendo Com vocês Tá? Mas mesmo Quem tem o olho Mais fundinho Tá? Pode fazer também Não tem problema nenhum Como eu falei Não é regra Aí pra finalizar O olho Gente, claro Né? Delineado Não pode faltar Então a gente vai aqui Ó Um traço Rente aos cílios Superiores Deixa eu dar uma aquecidinha Aqui no delineador Na minha mão Porque como tem Muita sombra Aqui na pálpebra Às vezes demora Pro delineador Pigmentar Isso é normal Tá, gente? Com qualquer lápis Que vocês forem usar Então uma marcação Mais gordinha Aqui no final E vou trazer Um traço Um pouquinho Mais contido Em direção Ao canto interno E aí a gente vai trazer O delineado também Na parte de baixo Dá pra ver a diferença De um olho pro outro? Aumenta bem o olho Mesmo com o lápis pretinho Dentro do olho Tá, gente? Tá Então agora a gente vai Dar uma esfumada Nesse delineado Vou usar um pincelzinho Assim, ó Gente Bem pequenininho Que é um pincel Pra fazer detalhes Tá Pincelzinho pequenininho Tá E a gente vai Borrar Tudo isso aí Pra dar um efeito Bem bonito E é bem fácil De fazer Mesmo Quem tá começando Tá Não requer prática Nem muita habilidade Vamos lá Vamos dar uma borradinha Nesse delineado Então terminei De dar a borradinha Num delineador O que que acontece, gente? Esse delineador Ele é muito bom Ele seca rapidinho E ele fixa muito bem Tá Na minha pálpebra Pelo menos Sempre fixou muito bem Só que Mesmo assim Eu gosto de selar A textura Serosa Que é a textura Do lápis Do delineador Enfim Mesmo o delineador em gel Quando eu uso o em gel Tá Eu vou usar Uma sombra Preta Opaca Que é da mesma Cor Que é a cor Do delineador Que a gente escolheu hoje Se você tiver usando Um lápis marrom Pode usar uma sombra Opaca Marrom E aí Vou vir aqui Com a sombra Pretinha Por cima Do delineado Eu vou terminar Aqui de Selar Sem se preocupar Se tá certinho Se tá retinho Tá gente Porque a gente Tá começando Na maquina Então terminei Aqui gente De selar O delineador Com a sombra Preta fosca Quem não gosta Gente Desse efeito Pretão Aqui Rente Auxílios inferiores Não precisa fazer Pode fazer uma coisa Mais Basiquinha Mais contida Mais comportada Não tem problema nenhum Eu queria fazer Gente De uma forma Que vocês vissem Realmente a diferença De um olho pro outro Como vocês estão vendo Como abre o olhar Como aumenta Como levanta Toda a diferença Que faz A maquiagem E agora a gente Vai trabalhar Várias camadinhas De máscara Para cílios Eu gosto Muito dessa aqui Que é a colossal Volume Express Essa nova tecnologia Superfilme Que é Fantástico E assim gente Super diquinha Para aplicar A máscara De cílios Sempre olhar Para baixo E ó Pegar aqui Os cílios Com o aplicador Bem da raizinha Tá E ir piscando Em cima Do aplicador Que dá um efeito Bem legal Dá uma boa levantada Uma alongada No fio Parece que Os cílios Crescem Assim Vocês vão ver A diferença De um olho pro outro Vocês vão Desacreditar Corvar os cílios Mesmo depois Da máscara de cílios Graça E não quebra os cílios Não gente Não quebra os cílios Podem ficar Despreocupados Tá Se estiver bem sequinho Bem bonitinho Não vai secar os cílios De novo Olho pra baixo Venho com O Curvex Encaixo Na pálpebra Olho pra cima E Dou umas dez Apertadinhas Tá E pisco pra baixo Soltou Olha lá Olha lá Não quebrou Não quebrou Não saiu Nenhum Cilinho Sequer No meu Curvex E Olha a diferença Bem melhor Né gente Tcharam Gostaram Gente E Terminei agora Os dois olhos Maravilhos Para deixar Tudo igualzinho Como faz diferença Né gente A maquiagem É incrível A diferença que faz E vocês viram Quanta coisa legal A gente pode usar Para criar efeitos na maquiagem, vocês viram aí ao longo da série maquiagem para iniciantes tudo de legal que a maquiagem tem pra oferecer pra gente certo? eu espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje espero que vocês tenham aproveitado eu sei que foi muita informação pra passar num vídeo só se vocês quiserem, gente, mais pra frente eu posso trazer um vídeo mais detalhado pra cada tipo de olho que eu sei que tem muito truque muita dica e muita informação ainda pra passar, tá? essa maquiagem dá pra vocês usarem aí pra um evento, pra uma festa ela é super versátil, tá? pra trabalhar também, por que não? pra passear também, por que não? pra um happy hour, pra ir numa festa num churrasquinho, sair com as amigas bater papo com os amigos enfim, onde o estilo de vocês permitir, lembrando que vocês tem sempre que se sentir bem. Gente, é isso espero que vocês tenham gostado das dicas do tutorial de hoje espero que vocês tenham aproveitado deixem aí as dúvidas perguntinhas, sugestões e dicas de vocês que eu amo saber tudo que vocês estão aí usando e fazendo e abusando da maquiagem tá bom? um beijo até o próximo vídeo se Deus quiser tchau, tchau ótimo final de semana Tchau 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 Tchau